Vem, me vem a meia noite Fica a madrugada toda vaza de manhã Vem, me vem a meia noite Fica a madrugada toda vaza She's a bad bitch, ela tá no Netflix Atriz, só quer ser feliz Vamo pular de bares em bares, bad breaks VVS, de madrugada esquece Essa noite promete, vá eu e tu Eu e tu, perdidos na imensidão No coração, pense em pedir tomão Eu e tu, making love no colchão Sexo bom, temos conexão Então vem, me vem a meia noite Fica a madrugada toda vaza de manhã Vem, me vem a meia noite Fica a madrugada toda vaza de manhã Bom, eu sei, vem me ganhar meu bem E no seu quarto, vamo treinar de fazer neném Fica tranquilo, eu sei, vou te amar também Não posso mais sair fora como o mano fez